Olá, meus amores! Hoje eu vim com mais um vídeo aqui no canal pra vocês e hoje é um vídeo respondendo a curiosidade de vocês. Eu postei uma foto na comunidade aqui do YouTube falando pra você deixar alguma dúvida que você tinha. Tô aqui com o celular do meu marido na mão pra tá podendo responder vocês. Então, bora lá pro vídeo de hoje e roda a vinheta! Então, gente, eu vou responder aqui as perguntinhas de vocês na comunidade, que tá aqui na comunidade, tem bastante perguntas. A pergunta que eu vou responder vai ser da Jússi Macedo. Esses fracionados que você usa serve pra todo tipo de cabelo? Então, os fracionados que eu uso, eu escolho o que eu estou com vontade de testar. Mas tem vários produtos lá pra todos os tipos de cabelo, tá bom? Pra menos danificado ou pro danificado extremo. Então, vai na necessidade de você tá escolhendo lá o que serve pro seu cabelo. Lembrando que são produtos que são com alta tecnologia. A próxima pergunta é da Cris Laine Santos. Oi, o que fazer com o cabelo ressecado e sem brilho? Olha, quando meu cabelo tá muito ressecado ou quebrando, eu gosto de apostar muito nas umectações e máscaras de hidronutrição, tá? Que vai dar um efeito muito bacana pro cabelo. Tem duas máscaras, duas não, três máscaras que eu particularmente adoro, dá um excelente resultado. é a da Bioestrato Antiqueda de Jaborandi e a máscara da Bioestratos de abacate pós-química. Tô até que olhando pra elas. E a máscara da Haskell de Jaborandi também. Eu adoro essas máscaras pra dar brilho no meu cabelo. E a máscara também que eu utilizei na rotina passada, que foi a máscara da Revier 1 Minuto Revitalizador de Brilho. Tá? Gosto de usar essas máscaras aí. Você mesma que faz a sua progressiva? Sim! Tem vários vídeos aqui no canal com eu fazendo retoque no meu cabelo. Tem um monte, gente. Um monte. Essa pergunta foi da Josenil da Barbosa, tá? A Liliane Silva perguntou. Boa noite, Tainá. Você faz ou já fez uso de shampoo esfoliante? Se sim, o que achou? Eu já utilizei o shampoo da Monange esfoliante. Senti que deu um crescimento muito bacana, mas dependendo do cabelo, gente, ele dá um ressecamento muito extremo. A sorte é que meu cabelo é muito oleoso, mas no momento eu tô usando um que é a paixão da minha vida, que é o da Boticário Nativa Spar. Tô usando o shampoo esfoliante e o shampoo detox. Indica uma máscara que deixa o cabelo desmaiado. A Tamile perguntou. A Tamile Santos. Uma máscara que deixa o cabelo desmaiado? Gente, é a máscara da Bio Extrato de Jaborandi. Toda vez que eu passo ela no meu cabelo, meu cabelo desmaia e fica muito fácil pra desembaraçar. A Tamile Santos também me perguntou. Quanto tempo demorou para o seu cabelo ficar desse tamanho? Beijos. Eu cortei o meu cabelo foi em 2019, em dezembro. Então, tem um ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, junho, um mês e sete meses pra chegar no tamanho que tá hoje. Fora que vocês veem aí que eu sempre tô cortando as pontinhas, né? Então, foi um ano e sete meses. Quase dois anos, né? A Kátia Freitas perguntou. Boa noite. Já pensou em colocar Mega Hairy por qual método? E se pensou em mudar a cor do cabelo? Parabéns. Seu cabelo está lindo. Obrigado pelo incentivo aos cuidados capilares. É uma inspiração. Eu fico muito feliz, gente, de servir como inspiração pra vocês. Porque vocês sabem que cabelo crespo não é um cabelo tão fácil de cuidar, né? Tem todo o esquema que vocês veem aqui no canal pro cabelo poder crescer. Não é um cabelo que cresce rápido que nem um cabelo andulado, um cabelo cachado ou um cabelo liso que tem mais facilidade de crescer e também depende muito da genética, né, gente? Gente, eu nunca na vida pensei em colocar Mega Hairy porque eu sempre gostei de usar o meu cabelo, não importa como tá, que nem unhas portiça também eu não curto. Eu sempre gosto de cuidar das minhas. Tudo eu gosto de cuidar do que é meu, tá, gente? Não é preconceito nem nada, é um gosto meu. Eu pensei em pintar de preto pra dar mais brilho no cabelo ou fazer morena iluminada, mas tá fora, tá fora, gente, essas coisas. Eita, o vento. Porque o meu cabelo é muito fininho, até que hoje em dia ele não tá tão fino como antigamente. Então, o cabelo nem grosso, nem um cabelo fino demais. Eu queria muito mudar, mas eu tenho medo de ter que voltar do zero a cuidar do cabelo. E a gente, querendo ou não, a gente faz muito investimento de produto, né? A gente acaba gastando. Então, eu queria muito fazer um morena iluminada e iluminar o cabelo não loiro, tá, gente? Aquele morena bem suave. Obrigado, tá, gente, pela perguntinha que vocês fizeram aqui no canal. A Natália Santos, que é uma querida, ela falou assim, indicações de máscara para cabelos com pontinhas ressecadas. Gente, pontinha ressecada, eu indico vocês fazerem muita hidronutrição e muita umectação também. Umectação para cabelo ressecado é a chave do negócio. Então, se joga aí na umectação, tá? Eu não gosto muito dos óleos de... o óleo de coco. Não gosto. No meu cabelo eu não gosto. Mas eu gosto muito do óleo de girassol, o óleo de rícino para fazer uma umectação. Eu amo demais. A Tainara Pinheiro falou, boa noite, Tainara. Você mesmo faz as suas sobrancelhas e sim ensina para nós. Tem alguma dica para a queda capilar? Duas perguntas e uma só. Gente, eu fiz micropigmentação ano passado, perto do meu aniversário. Tinha muita vontade de fazer. Minha sobrancelha já era grossa, né? Só que tinha partes que eram um pouco falhadas. Não aquele falhado extremo. Aí eu fiz, só que meu rosto, gente, vocês veem que as espinhas atacam. Meu rosto é muito oleoso. E eu senti que a micropigmentação saiu muito rápido. Hoje em dia eu dou uma preenchida, né? Para vir gravar vídeos e corrijo. Então, eu mesmo que limpo a minha sobrancelha, eu mesmo que corrijo. Mas eu corrijo mais para vir gravar vídeo. No dia a dia eu quase não uso maquiagem. E dica para a queda capilar? Eu indico muito você tomar um suprimento capilar, né? Que é muito bom. E também o chá da folha da goiaba é excelente para a queda, viu? Aposta nisso que vai dar certo. Qual o melhor finalizador térmico? A Joelma Cardoso perguntou. Eita! Que é muita pergunta, gente. O melhor protetor térmico? Gente, o que eu estou assim apaixonada é pelo da Bio Extrato Força com Pimenta. Gente, eu gosto demais, demais, demais da conta. Eu amo. Então, para mim, é ele e também o da American Desire. Gente, é perfeito que eu utilizei até hoje ali no meu cabelo. Vocês vão ver aí na rotina. É perfeito. O da American Desire. É um enforce e o Força com Pimenta da Bio Extrato, tá? Eu amo demais. O da Bio Extrato é mais barato. E a Joelma Cardoso também falou. Você pretende pintar o cabelo? Gente, como eu falei para vocês, tinha muita vontade de pintar o cabelo, mas o medo é maior. A Denis, ela falou. A Denis falou. Mas é a Elda, esquece. É a Elda que ela está usando a conta. Acho que é do filho do esposo dela. Olá, amiga. Boa noite. Gostaria de saber se quando você aplica a progressiva, você retira todo o produto ou deixa um pouco? E quantos cortes químicos você já teve com máscara? Ou mais produtos você acha que foram primordial para recuperar do corte químico ou ficar na paz de Jesus? Elda. Eu sempre tirava uns 40% da progressiva, né? Quando eu fazia. Só que agora eu estou tirando 10% só. Porque foi uma dica de uma seguidora aqui que falou para mim para poder deixar o cabelo mais lisinho. Porque eu nunca conseguia deixar o cabelo tão liso e dessa vez alisou bastante. Então, dessa vez eu deixo uns 90% ou 80% do produto no cabelo, tá? Vamos lá. E quantos cortes químicos você já teve? Eu já tive bastante na época da adolescência, viu? Antes de estar aqui na internet, nas redes sociais, antes de estudar um pouquinho mais sobre cabelo. Eu tive muitos cortes químicos. Como tem um vídeo aqui que eu falo para vocês os produtos que deram certo para mim no corte químico. O meu último corte químico foi com o Enem, que eu tive muita queda. E depois que eu parei de usar eu tive muita quebra. O que me ajudou foi a máscara da Haskell. De Jaburandir. A máscara Cortex Lipid da L'Oreal. E a máscara Force Relax da L'Oreal. Foram as máscaras que eu mais utilizei nessa fase. E depois eu acabei cortando, tá? Porque quando a quebra deixa muito falhado, não tem jeito. Não tem nada que faça o cabelo renascer, cabelo nas pontas. Então, eu utilizei essas máscaras e depois de um ano e pouco eu cortei o cabelo. Gente, eu vou ver se vai dar. Tá acabando as perguntas. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Ah, esse nome eu acho que eu não vou saber falar. Mas eu vou deixar passando aqui. Que é Max Mel Alone Freitas Freitas. Oi, queria saber se no dia de fazer cronograma capilar. Reconstrução no caso. Posso fazer pré-pun nas pontas do cabelo antes. Olha, gente. Em todos os tratamentos, eu costumo fazer pré-xampu. Em todos. Não importa a máscara que eu vou utilizar. Porque você vai utilizar o shampoo e o shampoo vai acabar tirando o pré-xampu das pontas, tá bom? Então, eu gosto de fazer no meu cabelo e dar super certo. Boa tarde, Thay. Qual marca do secador e prancha? Foi a Helene Souza que perguntou. Então, meu amor, o meu secador e a minha prancha são da marca Lise Extreme. Que eu comprei ano passado. Que eu queria muito secador e muita prancha. Eu comprei primeiro a prancha e depois eu comprei o secador da Lise Extreme, tá? Gosto bastante. A Nata Santos, que é uma amiga querida aqui também. Você usa shampoo transparente uma vez na semana ou duas? Então, amiga, eu utilizo o shampoo transparente que eu tô utilizando, intercalando com os outros. É o esfoliante e o shampoo detox da Boticário. Depende muito do estado que tá o meu couro cabeludo. Tem vezes que eu uso uma vez na semana e tem vezes que eu utilizo a cada duas vezes na semana. Quando eu sinto uma coceirinha, tudo eu vou e faço esse detox no meu cabelo. E tem um shampoo meu aqui da L'Oreal que ele é transparente. Porém, ele não é um shampoo que resseca o cabelo. Parece ser até um shampoo mais hidratante, tá? Então, de shampoo transparente eu tenho dois, assim, que não são detox. Que são o da NH e o da L'Oreal. A Jussimara, Jussimaria Souza Lopes, mitos e verdades sobre os cabelos. Beijo, amo seu canal. Obrigada, Jú, pelo carinho. Essas perguntinhas aqui de mitos e verdades eu vou deixar pra gravar num próximo vídeo, tá? Porque senão vai ficar muito grande. Adriana Silva, boa tarde. Você lava o cabelo quantas vezes na semana? Você tem que idade e tem alguma religião? Adriana, eu lavo meu cabelo duas vezes na semana. Que são terça e sexta-feira. Que são os dias que eu gravo pra vocês. E eu vou fazer 28 anos daqui um mês e meio. Que é em setembro, dia 12, viu? Vou querer muitos parabéns. Então, vou fazer 28 anos. Tô ficando velhinha. E religião, gente. Eu fui batizada na igreja católica, quando eu era pequena. E depois minha mãe foi pra igreja evangélica. Então, até hoje, eu sou da religião evangélica, tá? Bem, Ana Paula Silva. Oi, linda. Uso mega hair e meu cabelo está meio fragilizado. Você acha que dá pra recuperar o cabelo usando? Ou é melhor sem o mega? Ana, então, quando a gente tá com o mega, a gente não consegue fazer... Assim, no que eu vi, né? Dos tratamentos que eu fiz na minha irmã. Não dá pra tratar o cabelo todo. Dá pra tratar mais aquela parte, assim, do topo, né? O resto fica misturado no mega hair. Mas, se você conseguir com paciência, tudo, dá sim. Mas, se eu fosse você, eu tiraria. Dá um descanso pra você fazer um intensivão aí de tratamento sem o mega hair. E se você quiser colocar depois, né? Você pode colocar sim. A Josiane da Silva Lopes falou... Oi, linda. Gosto muito dos seus vídeos. Ó, um beijo. Obrigado pelo carinho de vocês, de toda, gente. Por sempre estar aqui a me acompanhando. Sempre comentando, deixando gostei. Vocês não têm noção do quanto isso me alegra. Muito obrigada. A Renata Cardoso, de Souza, falou... Boa tarde, Tainá. Você sempre finaliza suas lavagens com fontes de calor? Teve uma época, gente, aqui no canal, que eu tava deixando secar o meu cabelo naturalmente. Não ficava feio, né? Mas, eu acho mais prático finalizar o meu cabelo com secador. Eu tô com a progressiva recente. Então, eu só bato secador porque ativa mais o efeito liso. Então, em todas as lavagens, eu utilizo o secador. Não utilizo chapinha porque... Já falei várias vezes aqui que eu não gosto de chapinha no meu cabelo. Porque tira o volume, meu cabelo é muito fininho. Fica quebrando aqueles pedacinhos, sabe? Então, eu não curto chapinha. Então, meus amores, amei responder aqui a perguntinha de vocês. Não sei quanto tempo ficou esse vídeo, tá? Mas, eu tentei responder todo mundo. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de vocês. Obrigada por tudo. Muito grata. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ah, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. De clicar em gostei. De também ativar o sininho. E também de me seguir no Instagram, que eu vou deixar passando aqui. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.